1, 2, 3, 4 Toda panda, ataque 1, 2, 3, 4 Toda panda, 1, 2, 3, 4 Toda panda, 1, 2, 3, 4 Toda panda, 1, 2, 3, 4 Olha o contratempo, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entra a bateria 3, 4 1, 2, 3, 4 Virada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Virada outra vez 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4